Ai, Flordinha! Ai, Landsatão! Ó, ó, aqui de massagem, este é uma coisa. Lívia como é, aqui! Aqui, tem aqui, tudo de aqui, vem aqui, tudo de aqui. Não é a mistura. É esse é o meu aqui. Então, que tem um problema, não sei só, vai ter um problema, Obrigada. Obrigada.